Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli Vamos resolver esse exercício aqui de física envolvendo forças com ângulo, trabalho, vamos lá Um menino puxa um carrinho usando uma corda Vira a figura Essa corda faz 30 graus aqui com a horizontal Se o menino aplica uma força de 40 N para deslocar o carrinho por 30 metros Qual foi o trabalho realizado pelo menino? Considere que não há qualquer tipo de atrito que impeça o movimento do carrinho E aí o exercício fala para utilizar seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 igual a 0,87 Já vou adiantar Ele dá esses números, mas ele não usa esses números na hora de colocar as alternativas aqui Porque é o seguinte, o cosseno de 30 não é exatamente 0,87 O cosseno de 30 Coloca nessa calculadora, cosseno de 30, olha aí 0,8660254038 Então o 0,87 é uma aproximação para o cosseno de 30 O 0,87, não é o valor exato O valor exato é 0,8660254 Aí é o seguinte, se ele tivesse a conta usando o 0,87 Beleza, coloca na alternativa lá a conta usando o 0,87 Isso eu acho que é uma falha Se ele não coloca nada, aí beleza Aí usa da calculadora Mas não dá para colocar no exercício para usar esse valor E na hora de colocar as alternativas aqui, coloca a alternativa que deu na calculadora Você vai entender o que eu estou falando aqui com a resolução do exercício Então olha lá O exercício, o menino está fazendo uma força Vamos lá fazer o esquema de força aqui Ele está fazendo uma força, é a força do menino Ok? Essa força tem 40 N E o carrinho está se movimentando aqui, nesse sentido da diagonal E aqui temos 30 graus Aí é o seguinte, a gente pode decompor essa força em Fx e no Fy O Fy é a força que vai ajudar a levantar o carrinho Não levantar necessariamente o carrinho Mas aliviar a força que o carrinho faz contra o solo Por quê? Quando você alivia a força que você faz contra o solo de um objeto O que está acontecendo? Está diminuindo na normal Se diminui a normal, se diminui a força de atrito Mas nesse caso, nem vou pensar no Fy Porque nem atrito tem A única força que vai interferir no movimento é o Fx O Fy iria interferir se tivesse atrito Ele iria diminuir um pouco do atrito Mas no caso do atrito, eu vou pensar só no Fx Como que eu penso no Fx? Como que eu calculo o Fx? Aí é o seguinte, a gente tem aqui um triângulo retângulo No triângulo retângulo, a gente tem o seguinte Que o cosseno de um ângulo, θ, no caso Vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa Cateto adjacente, desculpa O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Sim Se eu pegar aqui o 30 graus O cosseno de 30 graus aqui Vai ser o cateto adjacente ao 30 graus Que é o Fx Sobre a hipotenusa que é o F Esse F aqui, na verdade, seria o módulo do F Por isso que eu poderia colocar também desse jeito Para ficar certinho o módulo do F Mas eu estou chamando o F módulo de F Eu passo o F para lá multiplicando Beleza Eu achei que o Fx É F vezes o cosseno de 30 Então, olha lá Vamos parar aqui Fx igual a F vezes o cosseno de 30 Se eu usar o que o exercício deu O cosseno de 30 Vai ser o seguinte Fx vai ser a força F Vamos colocar já a força F Qual é a força que a gente está fazendo? 40 N 40 N Vezes o cosseno de 30 Que é 0,87 40 vezes 0,87 Dá 34,8 Então, o Fx 34,8 N Esse é o Fx Utilizando esse cosseno que o exercício deu Mas ele não quer a sua força Ele quer o trabalho Então, o trabalho vai ser o que? Vou até mudar de cor O trabalho vai ser o que? Vai ser esse Fx Que é a força que está interferindo no movimento Vezes a distância de 30 metros Então, o trabalho vai ser 34,8 Vezes essa distância 30 34,8 Vezes 30 Dá 1.044 1.044 J Aí você vem aqui Não tem nenhum que é 1.044 Lógico, tem um que o mais perto de 1.044 É o 1.039,2 Tudo bem Mas não tem o 1.044 Então, se ele usa o 0,87 Eu considero que o correto seria Colocar na alternativa 1.044 Ou você não coloca isso E deixa para o aluno fazer a conta na calculadora Já que a gente pode usar a calculadora Então, beleza Usa a calculadora Isso daqui, geralmente É mais para vestibular Por exemplo Porque a pessoa não tem Para calcular o cosseno de 30 Aqui na calculadora Então, você dá um valor aproximado Para ele fazer a conta ali No papel mesmo Mas, no caso, a gente tem calculadora Então, não tem problema Agora, se a gente fosse calcular isso daqui Na calculadora Que fosse 40 Vezes o cosseno de 30 Na calculadora Não vou arredondar Eu vou usar o próprio cosseno de 30 Na calculadora, tá? Então, vamos lá Cosseno de 30 Da calculadora Vezes 40 Da calculadora Ele tem uma aproximação maior Dá, ó 34,64 Agora, se eu pegar o trabalho Que vai ser essa força Vezes o deslocamento O trabalho vai ser o quê? Essa força aqui é 34,64 Vezes 30 Então, lá 34,64 Vezes 30 Dá 1039,23, né? Aí dá o 1039,2 1039,2 Outra coisa também Que eu acabei de ver errada, né? É joules, né? Trabalho É variação de energia Então, o trabalho não é em newton É em joules, tá? Então, ele quer o trabalho Então, eu vou até corrigir aqui É em joules, não é em newton, tá? Trabalho Força é em newton Trabalho não É em joules Então, beleza A resposta que está no gabarito É essa daqui Que, de fato A gente chega no 1039,2 Usando a calculadora Que tem várias casas aí Que ele usa decimal Mas, se a gente usar 0,87 Que é aproximando Arredondando ali Na segunda casa decimal, né? A gente chegaria no 1044, né? Beleza Daria para responder Por aproximação Mas, sem certeza do aluno Vamos dizer assim, tá? Mas a resposta Eu fiz pelos dois jeitos, tá? Usando 0,87 E usando a calculadora Que é redonda Com mais casas decimais, tá? 1039, 1044 Qual que é a diferença? Esse está errado Ou esse está errado Esse está certo Não tem certo e errado Esse tem uma aproximação Com duas casas decimais Esse também tem aproximação Com mais casas decimais Mas esse daqui também tem um erro De aproximação Assim como esse, tá? Só que esse tem um erro Menor de aproximação Mas os dois estão certos Não tem como dizer Se um está certo ou errado, né? Lógico que quando a gente vai aplicar A gente sabe qual que é Se a gente, ah, duas casas decimais É um erro grande Para a minha aplicação Preciso de um erro menor Beleza Quando a gente vai aplicar A gente tem que saber Qual que é o erro Que a gente pode aceitar Um erro aceitável, tá? Mas no caso Teoricamente Os dois contos estão certos Porque as duas Tem erros Apenas erros de aproximação E erro de aproximação A gente vai ter Aí tem que acostumar Aí isso daí Não tem como a gente fugir Tudo bem? Mas espero que tenham gostado Aí do vídeo Abraços E bons estudos a todos E bom de ruim E bom de ruim E bom de ruim Mas pode ter E bom de ruim E bom de ruim E bom de ruim Obrigado.